Olá pessoal, hoje venho para um vídeo muito rápido com mais alguns livrinhos que tenho comprado nos últimos tempos. Vai ser uma mistura de book haul e também um unboxing de duas embalagens. Vamos a isso? Tenho para mascarar é The Woman Upstairs, da Claire Messed Up. Queria dizer Claire Messed Up, se calhar é, não sei. Foi um livrinho que eu fiz uma troca com a Dora, do canal Books and Movies. Penso que seja um thriller, só que na altura li no Goodreads sobre o que é que era. Parece-me interessante e é um hardcover. É para os outros, o que é? Uma cartinha da Morda Dora. Está aqui dentro para marcar as páginas depois. Eu já mostrei estes marcadores que eu vou-vos mostrar agora. Já tenho mostrado no Instagram, mas tenho que os mostrar mais uma vez, porque eles chegaram há pouco tempo e eu adoro-os. Wednesday Addams. O Totoro! Ah, tão fofo! Este também é de um filme do Miyazaki. Kiki's Delivery Service. Também souber giro. E The Raven. Edgar Allan Poe, claro. Estes marcadores são feitos pela Carla Chaves, Rui Bonito. Eu vou deixar depois o link dela. Eu adoro os marcadores de livros dela, eu adoro o trabalho dela. E por isso também ser outra razão para eu querer partilhar estes marcadores de livros. Depois começou a sair há pouco tempo com... Aliás, começou a sair esta semana, na quinta-feira, dia 6, com o público. O Sandman, que é a banda desenhada do Neil Gaiman. E vai ser publicado em Portugal com o público e com a editora Le Bois. É uma das bandas desenhadas mais... conceituadas. É sobre o Sandman, que é sonho ou morfeu. É, portanto, a encarnação dos sonhos. É muito interessante. Eu, por acaso, este volume já li, mas vou aproveitar para colecionar. Até porque alguns dos volumes que vão sair nunca foram editados em Portugal. E estes vão ser editados em capa dura. Se gostam de colecionar, se gostam de banda desenhada, aconselho-vos a verem. Depois este também saiu ontem, que é uma coleção que Correio de Amanhã está a lançar, que é a Biblioteca Metas Curriculares, em que estão a lançar uma série de clássicos portugueses, que normalmente são dados perante o nosso percurso escolar. Este é Os Contos Populares Portugueses do Adolfo Coelho. O meu pai viu e trouxe-me, apesar de eu já o ter. Mas isto não interessa nada. Se gostam de Contos Populares Portugueses, recomendo este livro, seja em que versão seja. Estes estão bastante baratinhos. este há 2 euros. Eu gosto especialmente de um dos contos que está aqui, que é o Pinto Borrachudo, e o outro que é a Torres da Babilónia. Se tiverem a oportunidade de verem, recomendo. Depois outra coisa muito importante, que eu também queria partilhar com vocês, e que saiu esta semana, que foi este diário, da Booksmile. E que fui eu que fiz os desenhos e a paginação. Não é um livro, nem é para a minha faixa etária, esta faixa etária deste diário para miúdas de pré-adolescentes. Mas, pronto, foi eu que fiz os desenhos todos cá dentro, foi eu que fiz a dar-me das páginas. Se tiverem alguém que, nesta faixa etária, que achassem piada ao livro, uma sugestão. Vamos à parte do unboxing. Estes chegaram, eu cheguei agora à casa, e estes chegaram mesmo agora. Este é do book depositário. Ah, o marcador de livros veio todo. Todo torto. E é... Tower of Thorns, da Juliette Marie Lier, em versão de bolso. Eu já o tinha comprado há bastante tempo, portanto, tinha comprado em pré-venda, porque eu estou a fazer esta série, que é Blackthorn and Grim Novel. Estou a fazê-la nestas edições. O livro já foi editado em hardcover o ano passado, mas a paperback só saiu este ano. Entretanto, este ano já saiu o terceiro volume, em hardcover, mas eu vou ter que esperar pelo próximo ano, provavelmente pelo próximo ano, para comprar o terceiro. outro livrinho que também chegou agora. Ah, já sei qual é. Este marcador de livros vai um bocadinho mais direitinho. e é o To Hold the Bridge, do Garth Nix. É um livro de contos que está ligado a uma série que é a série Abhorsen, que ele tem. Este ano saiu também o quinto livro da série, que é o Golden Hand, e que eu devo receber daqui a uns tempos também, porque eles já me disseram que ele também já foi lançado. E, portanto, eu também o comprei em pré-venda, por isso daqui a umas semanas deve-me chegar. E foi mais um book haul. Mais esta série de livrinhos para a minha coleção. Até o próximo vídeo.